Muito bem, galera, estamos de volta aqui no nosso bloco especial do podcast da QualyLife, Como é Ser? Hoje, convidado especial aqui, executivo de tecnologia do Banco BTG Pactual. Então, se você está pensando em trabalhar na área de tecnologia, quer construir uma carreira nessa área, quer chegar à posição de executivo, nós trouxemos um cara aqui para explicar como é que é isso. Como não fazer o que eu faço. Como não fazer o que eu faço. É isso aí. Muito bem. Petri, muito prazer em ter você aqui, se apresentar aí para a galera. Prazer, meu. Obrigado pelo convite, Daniel. Bom, você já falou bastante coisa aqui, hoje atuo como executivo do Banco BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina, e também faço parte do board do Instituto HDI Brasil, onde a gente fomenta e cria conteúdos para o mercado de tecnologia. Espero que a gente tenha um bate-papo tranquilo aqui. Oh, claro. E fique à vontade aqui, vamos ser disruptivo, vamos falar com a galera. Boa, boa, boa. Então, o nosso público, Petri, quer saber como é que a gente faz para ter uma carreira. O que a gente tem escutado muito falar é que há uma carência imensa de mão de obra na área de tecnologia. De que, ao mesmo tempo, isso representa uma grande oportunidade, especialmente para os jovens profissionais que estão buscando um rumo, de que esse seria um caminho que promete prosperidade, que promete muita oportunidade já no presente, não é nem uma coisa do futuro. É por aí mesmo? A tecnologia é toda essa oportunidade que falam ou não? Acho que sim, como outros tipos de indústria, mas a tecnologia vem há bastante tempo, chamando a atenção principalmente da garotada, até porque a gente está com uma escassez de mão de obra muito grande, desde a pré-pandemia, e durante a pandemia e pós-pandemia ainda estamos. Para vocês terem uma ideia, só no banco hoje, a gente tem mais de 200 vagas em aberto ainda ali. Então, ainda é um problema você achar a mão de obra especializada. Agora, o que eu vejo muito é, tem muitas pessoas que sonham alto, querem ir direto para o topo da pirâmide, não querem ainda estar aí na base, aprendendo um pouco, e a gente tem essa dificuldade de... Existe esse caminho direto para o topo? Cara, não, não. Acho que com raras exceções, quando o cara é muito fora da curva, até existem um ou outro, mas dentro de um ambiente normal, eu acredito que você tem que trilhar uma carreira, você tem degrau por degrau dessa escada que você tem que subir. Alguns sobem um pouco mais rápido, outros um pouco menos, mas eu acho que é um caminho que você busca até chegar na perfeição, no sucesso, e você vai estar em constante crescimento. A pessoa que fala, cheguei onde eu queria, não tem mais para onde crescer, eu acho que está com uma visão equivocada. Eu tenho um vídeo aqui de uma... Eu acho muito interessante, já dei muita risada com ele. Queria soltar que a gente comentasse depois para ver se é por aí mesmo. Vamos lá. Solta o vídeo aí, pessoal. Obrigado. Na moral, vocês vão fazer eu gravar essa merda só porque eu sou mulher, né? Já está gravando. Ah, já está gravando? Está bom. Beleza. Bom, ser profissional de TI é um inferno mesmo na Terra, assim. Eu acho que é a simulação do que está do lado do tinhoso, porque todo dia você acorda, você já está desatualizado. Não importa o quanto você estude, sempre vai ter dez pessoas com metade da sua idade que já estão, anos luz da frente e aí você tenta fazer o seu melhor e aí o que acontece? Dá pau, dá bug, não é o suficiente, não é rápido, não é escalável, enfim. Eu espero que na próxima vida eu nasça com um talento aí, sei lá, de pintar quadro, de vender minha arte na praia, algo que me traga mais paz de espírito do que eu tenho hoje. Tá bom? É isso, valeu. Obrigado. Ela fala de um monte de coisa e me espanta que ela é muito jovem, né? É isso. E ela já está falando como alguém que é velho, né? Como assim, como alguém que, ah, vem alguém mais jovem, que é mais jovem que essa moça e já está passando por ela. É isso mesmo? Esse é o ambiente? Pois é, acho que cada dia tem um tinhoso na nossa vida. Profissional de tecnologia como em outras profissionais, acho que a gente está constante aprendizado e realmente é isso. Acho que a pessoa que acha que vai entrar numa empresa ou que vai buscar a área de tecnologia, principalmente, que é a minha praia aqui, que vai ter tranquilidade, sossego, olha, a gente já começa o podcast falando notícia não tão boa, né? Procura outra coisa, vamos vender coco na praia, fazer alguma coisa. Ela mesmo sugere, né? Vamos vender minha arte na praia que é melhor. É, porque assim, acho que tem dois tipos de perfis de pessoas, né? Hoje. Hoje não, sempre existiu, na verdade. É aquele que nasce com dom. Então, a pessoa que nasceu com dom, você pega um Neymar, por exemplo, ninguém precisa ensinar ele a jogar futebol, ele já nasceu com aquele dom e ele vai só buscar aperfeiçoar e é onde ele vai querer estar. Acho que é um pouco disso. Agora, tem as outras pessoas que vão buscar ter um dom. Então, você vai ter que ralar, você vai ter que aprender, você vai ter que focar, ter muito foco e buscar o resultado. E isso acho que é a grande maioria das pessoas. E aí, as pessoas que chegam nesse sucesso são aquelas que são mais dedicadas, que têm um foco. É isso que a gente vê bastante. Acho que essa é um pouco a sua receita, né? A gente estava conversando um pouquinho da tua história de vida e tal. Você não nasceu em berço de ouro, não é herdeiro, né? Como é que foi a tua trajetória para chegar na posição de executivo de um grande banco na área de tecnologia? Pois é, berço de ouro, acho que até agora não chegou não, mas vamos lá. Bom, e só uma outra coisa, quando a gente fala, né? Poxa, mas como você chegou no sucesso? Eu não considero que eu cheguei no sucesso ainda. Eu acho que o topo dessa pirâmide, para quem busca sempre alcançar novos desafios, ele está muito distante. Na verdade, eu tenho até, para mim, que talvez ele não exista. Porque a partir do momento que você conquistou um sucesso, ou um sonho que você realizou, no dia seguinte você acorda com um novo sonho. Você tem que ter metas sempre. É combustível da vida, né? Não é isso? E aí acaba que fala, o que é sucesso para você? Sucesso é você ter os recursos e você olhar para a sua história de vida, história de carreira e falar, cara, acho que deu certo. Como eu progredi, né? Exato. Então, como bem você falou, não tive berço de ouro. Comecei dentro de uma família gigante, né? Sete tios do lado de pai, oito do lado de mãe, 35 primos, onde nós morávamos, parecia a vila do Chaves. Então, as casas eram em volta, em um quintal fantástico, onde todos os primos se reuniam depois da escola para brincar. E era super saudável, por sinal. Mas ali, ninguém tinha um sonho, né? Eu seria maluco de falar que se naquela época, ah, um dia eu quero chegar a ser executivo de um banco de investimento. Não. Aliás, se eu falasse isso, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Que era maluquice falar um negócio desse. Acho que eu fui trilhando, fui seguindo os caminhos naturais e pegando as oportunidades que apareceram. Acho que isso eu falo até hoje. Oportunidade, ela existe, ela está do seu lado todos os dias. Vai da pessoa querer abraçar essa oportunidade e entregar um trabalho bom, ou baixar, deixar essa oportunidade cair num lado, no coleguinha, e aí você compartilhar o sucesso de outras pessoas. Então, comecei como office boy dentro de um escritório de contabilidade do meu tio. Aliás, acho que foi meu tio que me escolheu, não fui eu. Ele deve ter olhado aquela molecada toda. Esse rapazinho aí é meio diferente. Preciso dar trabalho para alguém aqui. Então, fui trabalhar no escritório dele, José Carlos Vicentai, tem o apelido de Pelé que a gente chama ele carinhosamente. Ele que começou a minha carreira, sou eternamente grato a ele. E lá foi onde a minha principal característica, acho que começou a aparecer. Só que eu só fui perceber depois, que é ser um pouco inquieto e provocativo. Desde o primeiro momento que eu pisei no escritório ali, eu olhava as pessoas trabalhando, digitando, em máquina de didatilografia, né? Até para a nova geração, acho que você vai ter que colocar uma legenda aqui para falar o que significa máquina de didatilografia, etc. Mas enfim... Existem algumas fotos aí. É, vai colocando aí para a galera. Busca aí que você acha. Exato, exato. Carbono, mimeógrafo, essas coisas não existem mais hoje. Alguns museus também. Já estão expondo essas peças. Ainda bem que não existe mais. Ainda bem. Mas enfim... E ali eu já ficava incomodado de ver as pessoas trabalhando e ter processos repetitivos, manuais. E eu olhava e falava, mas acho que não deve ter uma forma melhor de fazer isso. E sempre foi assim. Então, foi provocando. Então, depois de máquina de didatilografia, veio o primeiro computador, a gente tentou automatizar processos. Então, fazer o que nós fazíamos em uma semana, fazer em um dia. E assim foi. Aí foi natural. Depois, é claro, que a tecnologia começou a brilhar meus olhos, falando, poxa, eu acho que esse caminho aqui, eu consigo melhorar processos, evitar trabalhos repetitivos e mudar a vida de algumas pessoas. E foi por ali que eu comecei. Tem que ter, né? Um incômodo, né? Exato. As pessoas que buscam, né? E que acabam encontrando caminhos para melhorar a si próprio, para prosperar, para fazer prosperar quem está ao seu redor, elas têm esse eterno incômodo de que o que está aqui hoje pode ser melhorado. Eu acho que esse é um combustível, um fator muito importante aí na carreira das pessoas, né? Eu acho que você tem que ser provocativo e tem que saber muito bem fazer as perguntas certas. Mas aí você se apaixonou por aquele trocinho chamado computador, foi isso? Sim, foi. Foi meu primeiro PC XT que meu tio comprou ainda, que eu pedi para ele comprar no escritório que a gente precisava ainda, meio que na dúvida se ia dar certo ou não. Essa porcaria aí. É, o que você vai fazer com isso daqui? Na época a gente tinha paninho para limpar de tão caro que era, né? Naquela época da superinflação no Brasil, etc. E ali foi. Também podem buscar aí no Google superinflação para saber. Pois é. E ali deu um estalo. Falei, acho que é por aqui que eu devo seguir. Naquela época eu estava na dúvida se eu seguia para outro caminho que era para a aeronáutica. Eu era apaixonado por a aeronáutica. Inclusive minha mãe me inscreveu num curso que a gente tinha que fazer uma prova por mês. Aqui em São Bernardo, inclusive. Ali perto... Bom, não vou lembrar agora. Mas todo mês eu ia fazer uma prova e você ia passando. A partir do segundo ano você ia ganhando os pontos. E para quem passasse acima de nove, de zero a dez de nove, era uma nota muito elevada. Aí você tinha a opção de entrar na aeronáutica um pouco antes do alistamento. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, ali. E aí você ia para a Barbacena do Norte onde você ia fazer ali a aeronáutica. E eu passei. E aí fui lá e recebi a notícia que eu passei no dia seguinte, ou na semana seguinte, eu tinha que estar em Barbacena do Norte. Foi ali que minha mãe olhou e falou e agora? Não posso perder meu filho, não sai daqui. A gente estava passando por uma situação um pouco delicada em casa, meus pais se separando, etc. E aí a gente tomou a decisão em conjunto de eu não ir. Foi uma frustração. A princípio. A princípio. De falar, poxa, mas eu fiquei dois anos, estudei e passei. Por que eu não vou seguir essa carreira? Mas sabe o que é legal? As pessoas, quando elas têm essa motivação, você se frustra aqui e busca outro caminho ali e vai. A frustração não te derruba, ela não te põe a lona. É isso. Ela faz você pensar num plano B e vai em frente. Acho que deve ter acontecido isso com você também inúmeras vezes ao longo dessa carreira. Eu acho que sim. Faz parte do processo. Se frustrar. Se frustrar e você começar de novo do zero e falar, cara, agora eu vou buscar algo diferente, etc. Hoje eu vejo que foi o melhor caminho que eu segui. Certo. Pelo menos o que eu entendo hoje. Talvez ali eu tivesse uma carreira de sucesso também dentro da aeronáutica, etc. Eu acho que teria. Mas talvez não com tantas realizações que eu tenho hoje e que são realizações diárias, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Mas aí foi dali que aeronáutica e tecnologia elas se parecem muito. Porque eu ia para a aeronáutica para ir para essa área um pouco mais tecnológica. Certo. E aí foi quando eu falei poxa, eu preciso mudar um pouco. A área militar é fruto de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico também. E principalmente a coisa é resiliência e comprometimento com o resultado. Disciplina. Então isso eu levo até hoje, dentro de todo lugar que eu estou, na área profissional, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Qual o resultado, quando, e aí isso, dependente de onde você está, você precisa seguir. Muito bem. hoje, então eu estou entendendo assim, você é um cara que buscou. Você não teve um guia para dizer vá por essa carreira, vá por aqui, vá por ali. E também, eu vejo que hoje a gente tem uma disponibilidade de conteúdo para quem quer ser, o que quiser ser, muito mais ampla. Nessa época, eu acho que era um pouco mais difícil, como você disse, tinha acabado de chegar aos computadores. Diciclopédia Barça, lembra disso. E hoje está aí um monte de coisa, quer dizer, se eu hoje sou um jovem de 16, 17 anos que quero investir na carreira de tecnologia, em alguns meses eu consigo acumular um conhecimento que na época que você estava lá não tinha assim tão disponível, você tinha que ser muito mais desbravador. E ao mesmo tempo, a gente sente um pouco de comodismo, talvez de algumas pessoas dessa geração, outros não, são brilhantes e são motivados também como tal. De qualquer forma, mudou, certo? O ambiente de aprendizado. Como você aconselharia no ambiente atual, você que contrata e precisa de pessoas, quem está começando a fazer uma trilha de conhecimento para entrar na tecnologia? O que a pessoa hoje precisa, por onde ele começaria? Bacana. Acho que hoje a gente está em um ambiente diferente. Eu não digo que é melhor nem pior do que no passado. Exatamente. Em cada época, a gente tem algumas dificuldades, algumas coisas são melhores, outras coisas que são piores. Hoje, a garotada que está chegando no mercado de trabalho, para você ter uma ideia, no meu time, no banco, eu tenho as quatro gerações trabalhando no mesmo time. desde a geração... Desde os baby boomers... Baby boomers até a geração Z. Enfim, todas elas estão lá. Em que letra isso aí agora? Pois é, não sei mais. Mas, enfim, acho que agora a vantagem que nós temos pós-internet, por exemplo, as pessoas chegam muito mais prontas no trabalho. Então, isso é uma vantagem que a gente tem. Tanto nós que contratamos, que estamos do outro lado da mesa ali, quanto a pessoa que está ali chegando para buscar um emprego, para buscar uma vaga ali de trabalho. Agora, o que acontece é, depende de cada pessoa. Depende muito do lado comportamental da pessoa. Isso nunca vai mudar. É o que eu falo para todo mundo, para as minhas filhas, inclusive. Falo assim, olha, você tem a internet, você tem esse celular, esse bichinho que fica aqui do teu lado, está cheio de conteúdo. Tanto conteúdo bom, quanto conteúdo não tão bom. vai de você focar e o que você vai ler no seu dia a dia, o que você está querendo para você. Ou você enriquece o seu baú de conhecimento com conhecimentos de fato que vão te ajudar, te auxiliar nessa sua profissão, por exemplo. Ou eu vou ficar o dia inteiro no TikTok olhando bobagem. Claro que é muito legal de tempo em tempo você ter um momento que você não quer gerar conteúdo. Mas, na essência, hoje as pessoas têm muito mais conteúdo. Então, quando eu estou de um lado entrevistando um candidato, falando com alguém, o que a gente está buscando ali, na verdade, é o que ele quer, qual é o propósito de vida daquela pessoa, onde ele quer chegar e quais ferramentas ele está usando ou ele vai usar para chegar onde ele quer. E não necessariamente o que ele tem de conhecimento técnico. Quer dizer, os hard skills são os que determinam se ele vai estar naquela mesa, mas são os soft skills que determinam se ele vai ter futuro. É isso. Uma coisa que a gente tem dentro do banco é o hard skill, você ensina a pessoa. Então, você dá um curso técnico, você dá o caminho e a pessoa com uma boa vontade ela consegue chegar lá mesmo não sabendo nada. Agora, o soft skill é complicado, porque se a pessoa não tiver um propósito de vida, se ela não sabe onde ela quer chegar, ela não vai sair dali. E aí a gente tem alguns problemas ali, principalmente quando a gente fala de alta performance. Hoje o banco, a gente trabalha com alta performance, nosso sistema ali é de meritocracia. Então, pessoas são comparadas com pessoas. Resultado... Goste disso ou não, é assim que é. Exato. É isso, né? Então, hoje eu estou num banco, mas se você for ver, por exemplo, qualquer história de vida, por exemplo, do Bernardinho, é a mesma coisa, né? Você pega ali os esportes, esportes de alta performance, é isso. Você leva a pessoa ao máximo, você exige muito e quem vai ter o brilhantismo são aquelas que conseguem usar as ferramentas que elas têm no momento ali adequado. e aí elas conseguem passar desse campo. Muito bem. Muito bom. Petro, o que é legal em ser um executivo da área de tecnologia e o que é um pé no saco? O seu vídeo já mostrou bastante coisa, né? Cara, acho que o legal de estar nessa posição é que você tem contato com pessoas brilhantes. dentro do banco, por exemplo, a gente tem ali um ambiente que é open space. O nosso conceito, a nossa cultura é se você está lá dentro porque a gente confia em você, então você pode escutar o que a gente está falando. É claro que tem certos assuntos mais sensíveis que você vai para uma sala de reunião, mas no geral o presidente trabalha do lado do estagiário que é do lado do jovem aprendiz. Isso é muito bacana. Então, acho que esse ambiente onde você está de provocativo, né? No aspecto de você conseguir dar uma opinião, você ser escutado e você ser até argumentado se está certo ou está errado aquilo é muito legal. Acho que essa autonomia que a maioria dos executivos e eu tenho isso é muito bom. A gente tem que saber usar bem isso e colocar ali no momento correto. Agora, o pé no saco que você comenta é uma luta por dia, é um desafio por dia. É um leão por dia. É um leão por dia. Todos os dias você tem que sair de casa e falar, cara, eu estou indo lá porque o pessoal precisa, eu vejo que o meu conhecimento vai conseguir ajudar a alavancar as pessoas e os objetivos, porém, todo dia eu saio com medo de casa e falar, cara, não sei o que eu vou encontrar ali, qual o desafio que vai chegar. E todos os dias tem um desafio novo, você nunca para de estudar, isso é um pé no saco realmente. Você fala, cara, você já fez etc., todos os dias você processando o conteúdo, tem uma técnica que eu uso bem bacana, que de casa até o trabalho dá mais ou menos uma hora, uma hora e pouco de trânsito e aí eu transformo esse momento em geração de conteúdo. Então você está ali escutando um podcast, ouvindo um livro, que agora os audiobooks são fantásticos, então você já vai ali produzindo e você vai também ali utilizando o seu tempo para poder também viver a família, poder viver outras coisas. Só que o pé no saco é isso, é você conseguir tentar conciliar tudo. Hoje o meu maior desafio já, se você for me perguntar, é conciliar isso, como que eu concilio família, saúde e trabalho. Certo. Acho que hoje esse é o meu grande desafio e eu não consegui resolver ainda. Ainda não encontrou essa fórmula mágica. Exato. Muito bem. Legal. Peter, queria te agradecer para caramba, deu uma iluminada aqui para quem está buscando essa carreira. Valeu por nos ajudar e ajudar aí quem vai assistir o nosso podcast. Muito bom, obrigado pelo convite. Galera, fica à vontade, minhas redes sociais estão aí, QualiLife também pode ajudar nesse caminho. Parabéns pela provocação aqui de que você gerou. Muito legal estar com vocês aqui e espero estar outros episódios mais para a gente estar sempre gerando conteúdo para a galera. Daqui a pouco a gente vai ter outro papo aqui. É isso, muito bom. Valeu. tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma